Senhoras e senhores, não é Luísa Castelo Branco, nem Antónia da Moita, mas... Bárbara Guimarães, a apresentadora dos Globos de Ouro. Bárbara, bora, tens de entrar, bora. Mas já está cheia a sala. Ai meu Deus, meu Deus, que ninguém me avisa. Bárbara Guimarães, a apresentadora dos Globos de Ouro. A noite... Então não vai ver ninguém. Bom, Soutura, eu acho que é criadão. Maestro, a música. A música. E vamos começar pela categoria de cinema. Fátima. Fátima. Eu sou a África, como a Madonna e a Angelina, a adotar uma criança, por causa de Deus, que eles não me deixam. Ai, dona Fátima, eu queria tanto adotar um Obama. Só posso segurar um bocadinho aí? Não. Só um bocadinho. Não. Música, maestro. Música. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro.